Eu já nasci morto perante sociedade condenado a viver A sua magia agradecendo pelo resto que ela me oferece Procurando consolo em uma prece Experiência de vida, preocupação e histórias pra contar E vários caros nas mãos, o rosto abatido, vagando na calçada Mais um que passa e que ninguém dá nada Vivendo com o trabalho, trabalhando pra sobreviver Almejando o que sua propaganda quer vender Com vários sonhos, desfeitos na gaveta e uma pilha de dívidas Sobre a mesa, uma dose de ilusão Só pra trincar, rotina estressante nesse cotidiano Suicida, preocupação diária com a família Meu Deus, que não falte nada para minha filha Você tem obrigação de ser melhor que o pai Pode soltar a minha mão, filha Vai conquistar o mundo, querer todo o seu E quando olhar para trás, quem vai ver? Eu luto pra mudar a nossa realidade Outro que o sistema não colocou atrás das grades A história me condenou, me absolvirá E por caminhos tortos eu pude me encontrar Sou ator de uma novela que ninguém mostrou Baseado na história que a elite branca contou Passando uma borracha na versão negra dos fatos Nossa raça na favela deles no status Mas não caí em nenhuma de suas armadilhas Sou o lobo que uiva pra liderar a matilha Dizendo vai a luta, levanta a cabeça, irmão Só nasce pra todos, escute o coração Sei que a diversidade sempre vão existir E em meio a dor, nunca deixaremos de sorrir As gotas de suor um dia serão recompensadas Em uma nova terra ao lado da pessoa amada Eu já vivi dias e noites de amor e de guerra E hoje estou colhendo o que plantei nessa terra Com o coração em chamas pra manter o sonho aquecido Eu já nasci morto pra quem quer acabar comigo Com o coração em chamas pra manter o sonho aquecido Eu já nasci morto pra quem quer acabar comigo Com o coração em chamas pra manter o sonho aquecido Levindo o sonho aquecido Os amados por ter sério Obrigado.